Sou eu, Lucério Gomes, fazendo aqui mais um vídeo para o canal Lucério Santo. Dessa vez eu queria mostrar aqui, fazer o gume da Tatuzinha, que é uma das facas bastante famosas do nosso hall de vendas aqui, tá certo? Como a gente faz, a gente já é acostumado, então a gente talvez passe uns 3 minutos fazendo ela aqui. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Bem gente, bem gente, essa daqui é a Tatuzinha, o trabalho dela é muito pouco, até porque é uma faca muito pequena. Toda, toda a faca Tatuzinha vem com o Tatu, tá certo? Esse foi o motivo do nome de nós colocarmos. É uma faca de entalho para mato, faca de pescoço, tá certo? Agora eu queria mostrar para vocês, como eu passei o que, 2, 1 minuto e meio, 2 minutos, para fazer o gume dessa daqui, eu queria mostrar para vocês a diferença de outra faca. Então eu queria mostrar para vocês a diferença de outra faca. Já tem aquela dali, que a gente faz bastante rápido, mas tem essa daqui. Essa daqui é a faca de um amigo meu, que fez a encomenda. O nome dela é Predador, ela tem 2 gume. É, eu já estou com meio dia trabalhando nesse gume aqui. Eu vou dar mais uma trabalhadazinha aqui para vocês verem a diferença. Eu vou dar mais um amigo. Bem, gente, vocês podem até perguntar, sei que vão perguntar aí nos comentários, porque é que eu não estou usando aquela máquina de eu colocar aqui, né? Então, porque essa faca aqui, ela é 2 gume, então se eu fizer nela, o gume vai ficar muito arriado. Então eu prometi para o dono dessa faca aqui, eu ia fazer ela toda na mão. Então eu cortei, fiz pequenos cortes aqui, vocês podem até ver que ainda dá para ver aqui, ó. E agora eu estou desbastando na mão com o disco novo. Depois eu vou desbastar para ele ficar, não ficar muito deitado, né? Para depois fazer o outro, para ele não se encontrar aqui. Essa faca, ela tem 8 milímetros de dorso, né? O rapaz que pediu ela, pediu com 10, mas a gente conversou, então. Ela está com 8 milímetros de dorso, ela tem 24 polegadas de tamanho e tem 3 polegadas de largura. Ou seja, o corpo dela aqui, nessa largura, tem 3 polegadas. Ela vai ter uma guarda de metal, vai ter outra aliança de metal aqui no meio, um quebra-crânio com o passador do fiel, vai ser esse aqui. Mas o astro de hoje não é essa faca e sim a tatuzinha que a gente está fazendo ali, tá certo? Forte abraço para todos. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o seu joinha que estamos aí. Toda terça, não esquece, das 19h às 20h, estamos aí com a live. Tchau! Tchau!